Muitas atitudes e crenças sobre envelhecimento envelheceram. Até o nome terceira idade já não satisfaz mais. É preciso abandonar definitivamente mitos e estereótipos que hoje tornaram-se obsoletos, principalmente em consequência da espantosa extensão da expectativa de vida em mais 20 anos. A maioria das instituições relacionadas ao envelhecimento não estavam preparadas para este novo cenário. Em 2016, é importante atualizar a visão da sociedade sobre o tema envelhecer. Estes novos 20 anos ganhos podem ser satisfatórios e prazerosos, desde que o envelhecimento seja adequadamente protegido e amparado por organizações modernas que ofereçam todos os serviços e soluções à altura das necessidades dos aposentados e idosos, e assim consolidem confiança e a segurança, que são fundamentais para o desfrutar de uma vida tranquila. Participante FUNSESP, a boa notícia é que a maioria destas soluções já estão ao seu alcance imediato. Veja por exemplo. Meu nome é Ruth Rindelmaier de Castro, sou beneficiária da fundação desde 1979. Meu marido é funcionário, hoje é aposentado, funcionário da SESP. E ao longo de todos esses anos, talvez eu tenha sido uma das pessoas que mais utilizou a FUNSESP. Minha família passou por vários problemas, principalmente de saúde. e todas as vezes em que eu precisei, eu fui atendida, bem atendida. Meus filhos também, desde muito pequenos, passaram por internação, cirurgias. Eu passei por uma série de cirurgias. Atualmente eu estou em tratamento de saúde. E nunca aconteceu de eu não ser atendida nas minhas necessidades. Que tivesse algum tipo de impedimento, que eu tivesse que cancelar algum procedimento. Inclusive alguns tipos de prótese de olho. Sempre fui atendida num bom padrão, em bons hospitais, com bons profissionais. Então eu tenho que agradecer. E acho que até hoje não tenho queixas, não. Para mim, com certeza, proteção. Por tudo que eu falei, sempre me senti protegida. Essa certeza de que, em havendo uma necessidade, eu serei prontamente atendida, me dá esse sentimento de proteção. De saber que eu serei socorrida, ou os membros da minha família. Paz, tranquilidade, segurança, é necessário. Principalmente nessa fase da vida, em que daqui pra frente, talvez haja necessidades maiores. E é necessário eu ter a segurança, a tranquilidade de saber que, em havendo necessidade, eu vou ser atendida. Isto é só o começo. Em breve, você poderá acessar tudo isso e muito mais aqui na TV FUNSESP.